Inscreva-se no canal Detona Melody e ative o sininho. Didi Mael tocando? É outro nível! Didi Mael das Marcantes, o verdadeiro criador da sequência venenosa. Toque em mim, pinta dentro de mim, o amor está no ar. Aqui no meu coração, na nossa canção, está bem junto a nós. Didi, Didi, amo você, como jamais eu amei alguém, como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te amar. Sinto a força do meu coração, se te encontrar, vou te amar. Amor, junto a você, saberei viver, desejo tanto te encontrar. Didi, Didi, amo você, como jamais eu amei alguém, como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te amar. Banda Os Brothers, a exposão do sucesso. Da Lido de Mael! Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação, sensação, de ter você aqui pra me amar. Você vem, com um brilho no olhar, e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração, é o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração, é o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. DJ Mael, me castanhal. Canal Detona Melody DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração, é o melhor de Belém. Foi bom amar você, passar a noite contigo, foi bom demais. De ter você aqui, você me entuscar, vamos lá. DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração. DJ Itapó, emoção, é o melhor de Belém. Você me fascina, e enlouquece o coração. Vem colar o teu corpo no meu E fazer de mim a tua mulher Vem meu amor, dançar com o Didiigo O amor está no ar Vem amor, dançar com o Didiigo A paixão está no ar Vem amor, dançar com o Didiigo O amor está no ar Vem amor, dançar com o Didiigo A paixão está no ar O amor está no ar Didi e Mael tocando? É outro nível! Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? E com o balsom tocando fundo forte no meu coração Toca pra mim, valsom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, valsom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim, valsom DJ Mael das Marentes O verdadeiro criador da sequência venenosa Dá-lhe DJ Mael! Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Quero te encontrar, mas já faz três semanas Que te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras Que o que eu quero é amar-te e viver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero Quero sim, porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte, não deixa eu esquecer você Jura! Que não vais me esquecer Jura! Pois eu amo você Jura! Que nunca vais me deixar Jura! Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura! Que eu sempre vou te amar Jura! Que nunca vou te deixar Jura! Que eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sentou por ti É muito superior Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero Quero sim, porque não vê Gali, Didi, Mãe! Gali, Didi, Mãe! Vem curtir mais um 7 Pressão Aqui no canal Detona Melody Porque você me deixou Se me fez acreditar Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você, amor, está a gente no meu peito A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer E continuar eu sei que aguento Matrix vai tocar DJs perto do Brasil E vão me ser comandar Matrix é o som do futuro Volta Vem pra cá Me abraçar Me beijão DJ Maial e Castanhal Já é o Pressão e Geovão Moral Do canal Detona Melody Eu tenho amor perto de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi e me abandonou A sua falta a solidão não completou Lembre os momentos que aqui passei Nosso lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor Meu bem, não me diga que acabou DJ Igor, eu vou te amar Oh, Luke, só eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Igor, eu amo você Lindo que foi tão bom assim De ter você tocando para mim DJ Igor, o nosso amor Eu sei que ele nunca se acabou Eu sei que ele nunca se acabou Luke Sun é quem vai tocar A canção que me faz sonhar Eu te amo, vou dar amor Meu bem, não me diga que acabou DJ Igor, eu vou te amar Oh, Luke Sun, eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Igor, o que sou Eu amo você DJ Igor, eu vou te amar Oh, Luke Sun, eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Igor, o que sou Eu amo você Dá-lhe, DJ Imael Nos pegamos devagar Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Deixe logo seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Dá-lhe, DJ Imael DJ Imael Das marcas O verdadeiro criador da sequência venenosa Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um capricho Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa, por favor Pare um pouco Onde estamos Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Me perdoa Vejo tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa, por favor Uhul Geovã Moral Inscreva-se no canal Detona Melody E ative o sininho Dá-lhe, dedinho Não posso mais Me ver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Estou sozinha Por favor Não me deixe Entra a mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ele envie Encontrar você Prova que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E se tu passar Te quero Volte logo Não me deixe aqui O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo DJ Mael Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você É você, meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor DJ Mael das Marcantes O verdadeiro criador da sequência venenosa DJ Mael de Castanhal Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Seja onde for Você está junto a mim Sempre, a cada instante Por favor, não me trate assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Toma! Se de Mael tocando É outro nível Dá-lhe, Didi Mael! Como esqueci O nosso amor Como esquecer Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se pôr Penso em você, amor Penso em você Mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você, amor Junto a você Sentiu que é o amor Com o indigo Respeitado Ao som do novo look Vou amar você No look E som E assim Que o sol Se for Eu vou Dá-lhe, Didi Mael! Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Na pororoca DJ Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi na pororoca Que eu te encontrei DJ Beto tocava A canção do nosso amor Fazendo as revistas E mandando seu amor Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento De Mael das Marcantes O verdadeiro criador Da sequência venenosa Banda Beijo molhado É pura emoção Não vá embora Não Termine tudo Eu sei que passa No fim A gente aprende Não vá embora Não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Sei que eu não vou Viver nesse mundo Como vai ficar A minha vida Sem você Você fez algo de errado Te peço Que me entenda E eu não tive Outra chance Tudo isso Eu matem todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu matem todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar DJ Mael de Castanhal DJ Mael de Castanhal Não quero ver Não quero ver você se machucar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil Acreditar Que um verdadeiro amor Vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Dá-lhe, Didi Mael Didi Mael tocando? É outro nível Uhul Sinto você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que o amor me faz Tudo que eu penso Deve ter você Vem me amar O impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito Que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso Para ser feliz É difícil de amar A razão de me fazer sonhar Bate e bota aqui Vem no peito E me faz sentir Sorrubir Didi Mael das Marcantes O verdadeiro criador Da sequência venenosa Dá-lhe, Didi Mael Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa Dizem que eu tô estranho Mas colegas se afastam de mim Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Doce beijo Você me deu Doce beijo Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Era isso que vocês queriam é? Então toma! Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, eu sou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar! Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Tô, 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 tô Dale, DJ Mael Quero te encontrar E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira Sem parar É o super pop som Quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar Super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som DJ Juninho DJ Edson Pão Conquistar o seu coração Com o cenário eletrônico é A mais bela inovação Super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop, 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 super Uma porrada de som super pop, o som do povo Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Ele disse que me amava, que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava, se o amor foi só mentira Você mentiu meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno Você não me merecia, tampouco o meu amor Didi Maldinho e Eduardo, meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou ganhada de amor Didi Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou ganhada de amor Didi Maldinho e Eduardo Estou ganhada de amor Didi Maldinho e Eduardo Didi Maldinho e Eduardo Estou ganhada de amor O verdadeiro criador da sequência venenosa Vem curtir mais um Sete Impressão Aqui no canal Detona Melody Uhul Da Lili de Mael Não dá mais Eu não consigo Vem me traz O seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe Esse som Toca pra mim Bom Diz Iglesias J6 DJ Eduardo Vai tocar Com Mini Tupinambar É o Mini Tupinambar É o Mini Tupinambar Você vai sentir Eu treme terra Dá-lhe DJ Mael DJ Mael das Marcantes O verdadeiro criador da sequência venenosa O verdadeiro criador da sequência venenosa Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu faço que também senti essa dor Agora já é tarde pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a mim Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pantubios empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com a emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter nada comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Ao som do poderoso Dançando como um louco Eu pedi o seu perdão Eu pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijem meu amor Você se machucou Não se lamente Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Já tentei dizer só Expressando com o olhar Mas não adiantou não Você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer Pra você Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar O que você tem Pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair Para o novíssimo Tupinambá Ver o Altamira Bolandite Tietinho Tonini Wesley A tocar Essa música Assim tão especial Que toca no fundo Do meu coração Até que essa voz Até que essa voz Não me é estranha E demonstra Tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha Declaração de amor Pra você Minha princesa Tô As notas da minha Canção Espero tocar O seu coração Pra fazer você Se apaixonar Como se apaixonou Pelo cenário Futurístico Do novíssimo Tupinambá 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 Sente só a pancada Sente só a pancada no peito Tupinambá Tupinambá Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Poder te amar Eu vou Saí E com você Ouvir O som do mini rubi A confia da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Prepare o seu coração Que o bagulho vai endoidar Pedir maior tocando? É outro nível Chega a noite Meu bem onde você está Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Esse pedido do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer E de mael das marcas O verdadeiro criador da sequência venenosa Banda Amazonas Canal Detona Melody Canal Detona Melody Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso A flor da pele A flor da pele A flor da pele A flor da pele E em você O meu mundo Imaginei pra sempre ser tua E uma maneira de te ter Oh, 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 oh De te ter Oh, 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 oh De te ter Me apaixonei Maldelo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora amor Me deixa só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá Me acompanhas E nas tempestades Me acalma E és um sonho de prazer Oh, 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 oh De prazer Oh, 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 oh De prazer E toda noite em minha cama Um lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante fiel Oh, 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 oh Amante fiel Oh, 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 oh Amante fiel Dá-lhe DJ Mael DJ Mael de Castanhal Vem pra me amar Notar sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar Volte pra mim O novo Tupinambá É o Tupinambá É o Tupinambá É o Tupinambá Oh, 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 oh Uh, yeah, 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 yeah É o horário Eu nunca esqueço, a cada segundo te desejo Eu sei, você também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Dino, eu quero poder te amar No pop song, preciso ter o seu amor Curtindo o pop song, DJ Dino é quem vai tocar No pop song, só quer arrastar o povão Com DJ Dino é emoção, eu vou ficar aqui e te amar Até hoje lembro de você e dos seus beijos Eu nunca esqueço, a cada segundo te desejo Eu sei, você também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Dino, eu quero poder te amar No pop song, preciso ter o seu amor Curtindo o pop song, DJ Dino é quem vai tocar No pop song, só quer arrastar o povão DJ Dino é emoção, eu vou ficar aqui e te amar No pop song Uhul DJ Dino é o tocando? É outro nível Deixe logo o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Quero mais A emoção, a flor da pele Não dá, não vai Eu preciso de você e desse amor Não acabou Meu pensamento está lá Mil lembranças do lugar que a gente se encontrou Hoje eu soube que você lembrou de mim E falou que o nosso amor não vai ter fim Mas palavras do vento leva Hoje a noite eu vou te esperar No mesmo lugar que a gente se amou Na cororoca Te espero Te quero Esquece o que passou Vem acender o nosso amor Na cororoca Te espero Te quero Te diverto Vai tocar os corações Com a canção do nosso amor Didemael das Marcantes O verdadeiro criador da sequência venenosa